E a pergunta que a gente recebeu no Instagram foi a seguinte, foi do Felipe. Fala sobre a importância do momento de entrada na ação, exemplo, SEMIN e Aurem. Então é isso que a gente vai fazer, vamos explicar os nossos movimentos realizados em SEMIN e Aurem no passado recente. E também, para quem ficar até o final do vídeo, vai ter ali uma pequena sugestão de racional. Não que seja uma indicação, mas é só para você olhar um pouquinho para o seu radar e ver se você concorda ou não comigo. Vamos lá então? Fala pessoal, tranquilo? Meu nome é Bruno Oliveira, eu sou analista CNPI do Vida de Acionista, o VDA. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o momento de entrada. Preço importa, importa muito. Tem alguns momentos mais interessantes para você fazer seus aportes? Claro que tem. Usando uma metodologia, uma clareza, alguns pontos chaves nas suas tomadas de decisão, certamente você vai se expor mais a eventos positivos do que negativos. Ninguém, absolutamente ninguém no mercado sempre vai acertar, inclusive aqui eu vou mostrar para vocês alguns dos erros. Mas vamos começar lá então. O primeiro caso aqui é muito famoso, a gente vai conversar sobre SEMIN. E uma das ideias, dos racionais que eu trouxe aqui pensando em relação a comprar SEMIN, foi olhar um aspecto muito característico de empresas ligadas ao setor de commodities. SEMIN é uma ação com grande oscilação de preço? Por mais que isso seja praticamente já uma resposta automática, eu gostaria de fazer com vocês um pequeno exercício aqui, para a gente olhar se isso é verificável. Então, eu peguei aqui o histórico da ação desde o seu IPO, ali girando em torno de R$8,50, R$9,00 aproximadamente. E aí eu fui olhando o gráfico para ver o comportamento até os dias atuais. O momento que eu estou gravando está em R$5,96. Cuidado com essa escala, tá? Quando você for olhar no Google ou em alguma outra plataforma, provavelmente o desenho não estará assim, porque aqui eu estou usando uma escala logarítmica. Eu não vou entrar muito em detalhes, mas olha a diferença de R$1 aqui e a diferença também de R$1 aqui. É um artifício matemático só para facilitar a nossa visualização em alguns casos. Então, primeiro aviso para você ficar atento sempre nas escalas dos gráficos que vocês trabalham. Mas enfim, visualmente aqui já parece que tem uma oscilação considerável, dado que estava ali no início por volta de R$8,00, R$9,00 e já chegou a custar ali algo em torno de R$3,50, aproximadamente. E hoje está na casa dos seus R$5,00, R$6,00 e já pegou aqui mais de R$8,00. Ótimo, mas vamos agora calcular essas variações. Esse gráfico aqui, para quem gosta de traçar reta, tendência e etc, é uma maravilha. Eu sei, mas para desalento de muitos de vocês, eu só fiz esse estudo para provar que é efetivamente uma ação com alta volatilidade. No meu dia a dia, eu não fico fazendo esse tipo de traçado, nem esse tipo de conta. É só uma questão de argumento. Então, já tivemos quedas de 40%, seguidas de subida de 45%, queda de 45%, mais 30%, menos 40%, mais 60%, menos 20%, mais 100%, praticamente, menos 40% e mais 52%. Aí estão os intervalos. E se você for olhar ali por volta de 2021 até 2024, a gente está falando de 2022, 2023 e 2024. Em três anos, aproximadamente de IPO, olha o quanto que essa ação já oscilou o seu preço. Então, definitivamente, só batendo o olho com o tempo, você não vai ficar fazendo conta, não vai ficar traçando nada. Você vai ver que ela é de alta volatilidade mesmo. Mas o que isso significa? Bom, agora que eu sei mais ou menos o comportamento desse ativo, dado até a natureza do seu modelo de negócio, e eu comprovei com o estudo retrospectivo, a gente consegue fazer algumas premissas de aporte. O nosso racional foi o seguinte aqui no VDA. Qual foi o pior ano de remuneração olhando para a Semin? E usando aqui esse gráfico do Investidor 10, nós temos que no ano de 2021 foram pagos R$0,47 brutos. Já no ano de 2022, ali quase R$0,90. No ano de 2023, caiu um pouquinho para algo próximo a R$0,80. E para esse ano, nós já tivemos aí, nós esperamos algo próximo ali de uns seus R$0,70. Enfim, nada muito exato aqui que a gente quer trabalhar, a gente quer olhar mais comportamentos. Então, o que eu pensei? Bom, tem alta volatilidade, é um mercado que efetivamente está exposto ao dólar, cotação do minério de ferro, fretes, contextos da China. Então, quer saber? Eu vou colocar a sorte do meu lado. Eu vou ser ultra mega conservador em um negócio que tem uma volatilidade muito grande. Vou considerar que ela vai me pagar em 2024 o mesmo de 2021. Então, esse foi o racional. Agora que eu já olhei que a ação tem uma grande volatilidade, então talvez eu consiga ter acesso a esse preço, considerando o seu pior cenário, ainda que ele tenha um histórico muito pequeno. Bruno, e se de repente, nesse seu estudo, você quebrasse a cara e para 2024, ela só entregasse R$0,20 de dividendos? Isso é possível, tá? É um erro que eu me expus, sem dúvida nenhuma, um risco que eu me expus, mas considerando o olhar que a gente fez, estudando lá em 2021 como é que a empresa estava, os seus balanços, a sua produção, o seu tamanho, os seus investimentos, a sua alavancagem, a sua margem, etc. E comparando com os resultados mais recentes, a impressão é uma só. Essa empresa definitivamente ela cresceu. Então, a chance de ela chegar nesse patamar tão ruim como foi lá em 2021, até existe. Mas a probabilidade é muito pequena. E é isso que eu tenho que carregar para as minhas premissas de preço. Pelo menos nesse ativo. E aí, quanto é que eu exigi, no mínimo, para essa situação? Eu coloquei ali 9%. Então, aqui, continha básica de preço justo. Inclusive, se você quiser fazer um pequeno curso, ou aprender sobre essas questões de contas matemáticas que você vai ter que usar na sua vida como investidor, deixa aqui no comentário que a gente pode fazer para vocês um mini curso totalmente incluído para quem for ali do nosso clube VDA. Tudo bem, mas vai ser muito em função da demanda de vocês. Peguei os R$0,47, dividi por 9% e cheguei no valor de R$5,22. Aí, a gente volta para o nosso gráfico. R$5,22, deixa só eu apagar aqui, está em torno deste valor aqui. Mais ou menos essa linha. Então, realmente, lá para 2022, início de 2023, seria bem difícil de ter comprado. Até o ano de 2023, seria bem difícil de ter comprado por um valor acima de R$5,22. Ou seja, esses foram os melhores momentos para a gente conseguir comprar. Só que depois acabou esticando um pouquinho o preço. E está tudo bem, é assim que funciona mesmo. E aqui, talvez eu não pudesse comprar, nem aqui e nem aqui. Mas aconteceu, sim, um espaço interessante. Pronto. Eu percebi como foi o histórico daquela cotação. Olhei o seu pior ano. Fiz algumas contas com uma margem de segurança extremamente robusta. Até porque 9% é muito alto para você exigir em relação a uma ação. E aí, eu cheguei nesse preço. Para que eu fosse um pouquinho mais exigente, naquele momento, e para quem acompanha o VDA, sabe que eu estipulei um valor abaixo de R$5. Eu apertei um pouco mais a minha exigência. E aí, eu acabei fazendo a minha posição nesse ativo. Basicamente, é isso. Percebeu que eu não falei muito de balanço, de resultado, de tendências, de macroeconomia, de China, de oscilação de dólar, nem nada? É porque, obviamente, isso aqui não é uma análise completa da minha tomada de decisão. Eu só estou compartilhando com vocês como é que você vai avaliar a questão do momento de entrada em relação ao preço. porque a qualidade, o entendimento do negócio, o perfil do investidor, se essa empresa faz sentido na sua carteira nesse momento, tudo isso aí tem que ser abordado, mas em outro momento, para você tomar a sua decisão. Aqui eu fui um pouquinho mais focado. Então, esse foi o caso de Semin, ok? Agora, vamos falar um pouquinho sobre a Aurin. Nós tivemos lá no meio do ano de 2023 essa notícia que agradou demais os investidores em que nós estávamos ali diante de 4,2 bilhões de reais em relação a uma indenização, ou seja, um evento não recorrente, muito não recorrente mesmo, muito pontual, em que eles estavam estipulando ali 1,50 de pagamentos extras para os seus acionistas. Então, olha só. Para quem não está acompanhando muito o Aurin, no início desse mesmo ano de 2023, ela já tinha pagado 1,50 de não recorrentes. Depois de toda essa finalização, ela ainda conseguiu anunciar mais 1,50. Então, só para esse nosso exemplo, eu vou ser bem conservador também, vou ignorar as pessoas que já tinham recebido 1,50 inicial, no total do ano foram 3 reais, é muita coisa, e vou colocar apenas esse pagamento dessa notícia, ok? Qual que era a cotação nesse dia dessa notícia? 14,60. Qual que era o dividendo extraordinário? 1,50. Qual que foi o yield desse seu pagamento? 1,50 dividido por 14,60, que dá mais ou menos em um único pagamento, obviamente que é não recorrente, de 10,27%. Um absurdo, tá? É completamente fora da linha. Muita gente acabou comprando, que eu conheço esse tipo de gente, não tem jeito, mas essas pessoas talvez tenham se arrependido demais. E por quê? Se você faz uma compra de um ativo pensando apenas nesse dividendo pontual, a chance de você sofrer, ela é muito grande, muito grande mesmo. No meu caso, eu já estava acompanhando esse ativo há alguns bons meses, não tinha ainda comprado nada de Aurium, eu já tinha feito um excelente movimento com 100% de valorização em SEMIN, eu tinha liquidado a minha posição, e aí eu decidi entrar nesse ativo. Só para vocês entenderem, resumidamente, desses 14,60 aproximadamente que eu pudesse ter pagado naquele momento, na realidade estava saindo do meu bolso R$7,30. Então isso também tem muito a ver quando você vai se expor a algum ativo. Eu, Bruno, naquele momento tinha uma margem de segurança, uma gordura muito maior do que a maioria das pessoas, porque eu fiz uma readequação de portfólio. Investi X em SEMIN, somando os dividendos mais a valorização, eu fiquei com 2X. Vendi tudo e coloquei em Aurium. Então do meu bolso, do meu trabalho, só saiu a metade desse valor. Para mim, então, a rentabilidade estava absurdamente muito maior. De todo modo, olha só o grande perigo de você comprar olhando apenas esse dividendo pontual. De lá para cá, peguei ali de junho, julho, de junho, julho de 2023. E aqui esse gráfico, agora ele tem um outro comportamento. Ele vai trazer para você a variação do preço numa determinada janela. Então daquele período até os tempos atuais, nós estamos com uma desvalorização de quase 32%. Então a grande resposta para essa pergunta é se eu devo comprar pensando apenas no dividendo extraordinário? Não. A sua resposta imediata vai ser não. Por que eu, o Bruno, comprei? Por conta daquele movimento recente que eu fiz com o SEMIN. Então eu consegui extrair do mercado uma margem de segurança extra. E por favor, gente, isso daqui é o famoso canto das sereias. Ah, tal empresa vai distribuir 10 reais de dividendo. 11 reais, 5 reais, sei lá quantos reais. Ah, um dividendo extraordinário de 20% e por aí vai. Pense muito no que você está fazendo. Mas olha só que curioso. Vamos voltar também um pouquinho nessa reportagem e agora vamos fazer uma outra visão que para mim também se adequou muito naquele contexto, que é o seguinte. Olha só. Se você estava ali disposto a receber esse 1,50 e você é acionista de Aurem, já tinha recebido 1,50 no início do ano, você estava então garantindo aproximadamente 3 reais de dividendos. Concorda? E o ativo naquele momento ele estava custando 14,60. Eu não vou fazer conta aqui, mas 3 reais divididos por 14,60 dá mais ou menos aqui uns 20,5% de yield. Você cidadão que já tinha Aurem no início de 2023, olha como que você ter feito essa posição foi muito boa. porque se você espera ali 7%, 6% de yield por ano, esses 20,5% que você recebeu em 2023 te garantiram 3 anos de dividendos. Então o que está acontecendo em 2023, 2024 e 2025 pouco importa para você, porque você já está atingindo a sua meta mínima. E de novo, quem define é você. Eu quero 6%, eu quero 5%, eu quero 7%, eu quero 8%, eu quero 9% e por aí vai. Então isso aqui é uma outra leitura que você pode fazer quando tiver um não recorrente. estudou aquele negócio, gostou, está interessado, veio uma oportunidade de um dividendo não recorrente, faz essa conta de quantos meses ou anos você está garantindo de dividendos mínimos. Porque daí você consegue ter a tranquilidade de acontecer algum fato que não seja tão agradável. Como por exemplo, com a própria Aurem, comprando os ativos da AS Brasil. A nova Aurem agora, além de ter acumulado uma queda na sua cotação de mais de 30%, muito provavelmente, na minha humilde opinião, não vai pagar nada de dividendos em 2025. E muito provavelmente, quase nada em 2026. Entendeu como que é importante demais você conhecer o negócio e fazer uma boa compra num bom preço? Dividendo extraordinário, na minha humilde opinião, mais atrapalha do que ajuda. Porque muita gente desavisada fica encantado com isso e tenta se dar uma de espertão no mercado. Esquece que para você ganhar do mercado de maneira ligeira é praticamente impossível. Seja humilde e tenha sempre calma e elegância nas suas tomadas de decisão. E agora para fechar, vamos falar alguma coisa, mas pensando em perspectiva. Já que a gente está falando de momento certo de compra, de entrada, vamos colocar um exercício prático sobre algo que ainda não se concretizou. e depois, quando passar um tempo, a gente pode voltar nesse vídeo para ver se eu acertei ou não. Mas olha qual que é o racional e me diz se você concorda ou não. Perspectivas para beber seguridade. Estamos no fim de um programa de recompra de ações. Então, a sua base acionária vai ser menor. Até aí, não significa muita coisa, porque é difícil a gente entender o que é um programa de recompra, seguido com um programa de cancelamento. Mas tudo bem. Vamos deixar isso aqui em stand-by. Até RIB está lucrando. Aqui foi uma brincadeira, mas também tem um fundo de verdade. Porque será que o setor não está com os bons resultados? Já que até empresas que estavam muito prejudicadas em processo de recuperação estão lucrando. Segura uma coisa, ressegura outra, mas existe uma sobreposição. Tudo bem? Se até RIB está lucrando, será que isso não pode sinalizar que o setor está com boas perspectivas? Talvez. Por isso, eu deixei aqui com uma dúvida. Não estou afirmando nada, mas teríamos que investigar. Agora, olhando retrospectivamente, nos últimos cinco anos, o lucro foi crescente. Hum, gostei disso. Além disso, o que a gente pode pensar, então, para pior cenário? Se estamos com crescimento de lucro, nós somos conservadores. Vamos considerar que 2024 2024 vai ter o mesmo lucro que 2023? Ou seja, eu estou sendo pessimista. Isso aqui também é interessante, porque traz para a gente uma margem de segurança. E para quem gosta de múltiplos indicadores, sabe a minha cisma com o PL, mas aqui talvez caiba uma pequena colher de chá, porque PL, quando você usa dessa maneira aqui, você talvez esteja criando um certo valor nessa métrica. Olha só, a hora que você coloca o PL de bebê-seguridade desde o seu IPO, já tem mais de dez anos, ele é o mais baixo até então. E os lucros não estão crescentes nos últimos anos? Olha só como eu estou somando os argumentos, tá? Se eu tenho um PL mais baixo, histórico, mas os lucros estão crescendo nos últimos cinco anos, será que essas duas informações não me levam a acreditar que o mercado está precificando mal esse ativo? PL, preço sobre lucro. Lucro crescendo, preço deveria subir. No longo prazo, cotação segue o lucro. A gente sabe disso, inclusive tem vídeo aqui falando sobre isso. Mas isso não está acontecendo, porque é o menor agora. Então, será que não é uma distorção de mercado? Entendeu? Não estou analisando isoladamente. Então, juntando todas essas informações, e também considerando que, olha só, uma outra concatenação de argumentos. se o lucro for exatamente o mesmo do ano passado, mas a gente está contando com uma menor base dicionária, eu não vou aprofundar muito aqui. Se vocês quiserem ver um vídeo sobre o programa de recompras, tem aqui no nosso canal. É só você dar uma pesquisada ou eu vou deixar aqui no card para vocês aqui em cima. Mas o fato é que, vamos supor, agora são números arbitrários, não são números reais. Se no ano de 2023 foram pagos R$2,00 de dividendos, simplesmente pela redução de base dicionária, este ano você receberia R$2,22. Ah, Bruno, não entendi essa conta. Vou ser bem sucinto, tá? Base dicionária caindo em 10%, o seu lucro ele aumenta automaticamente em 11%. Eu explico isso no outro vídeo, mas a grande verdade é essa. Se você tivesse aqui, por exemplo, um lucro de R$3,00 no ano de 2023, mas está em 2024, nossa base dicionária está 10% menor, isso significa um dividendo automático de R$3,33. Não é R$3,30, é R$3,33. Enfim, então entendam, está tudo favorecendo com que BB Seguridade se apresente nesse momento como uma boa opção para quem gosta do setor, conhece a empresa, quer ter uma seguradora na carteira, sabe como que ela paga, quanto que ela paga, quais são os riscos e por aí vai. Então, deixei aqui uma pequena ideia de como é que a gente poderia montar um racional de compra e eu espero que vocês tenham aproveitado isso aí para pelo menos questionar se faz sentido ou não. Recomendações somente dentro do Clube do VDA. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo encontro. E aí E aí E aí E aí E aí